As pessoas vêm a mim, e dizem, nós temos muito medo, o que devemos fazer? Se eu der alguma coisa para fazer, elas vão fazer isso com um ser que está cheio de medo. Então a ação virá do seu medo. E a ação que vem do medo, não pode ser nada, a não ser medo. Então, por favor, não crie nenhum conflito. Se você tem um problema, não crie outro. Fique com o primeiro. Não lute, e crie outro. É mais fácil resolver um problema do que o outro. E o primeiro problema está perto da fonte. O segundo vai estar removido da fonte. E quanto mais afastado, mais impossível fica resolvê-lo. Se você tem medo, você tem medo. Por que criar um problema disso? Assim, você sabe que você tem medo, assim como você sabe que você tem duas mãos. Por que criar um problema disso? Você tem apenas um nariz, e não dois. Por que criar um problema disso? O medo está lá. Aceite-o, se dê conta dele, aceite-o e não se preocupe a respeito. O que irá acontecer? Subitamente você vai sentir que ele desapareceu. E esta é a alquimia interior. Um problema desaparece se você o aceita. E um problema aumenta mais e mais em complexidade se você criar um conflito com ele. Sim, o sofrimento está lá. E subitamente, o medo vem. Aceite-o. Ele está lá, e nada pode ser feito a respeito. E quando eu digo que nada pode ser feito a respeito, não pense que eu estou falando de pessimismo a você. Quando eu digo que nada pode ser feito a respeito, eu estou lhe dando uma chave para dissolver aquilo. O sofrimento está lá. Ele é parte da vida e parte do crescimento. Nada é mal a respeito dele. O sofrimento se torna mal apenas quando ele é simplesmente destrutivo e não é nada criativo. O sofrimento se torna mal apenas, e nada é ganho através disso. Mas eu estou dizendo a você, que o divino pode ser ganho através do sofrimento. Então ele se torna criativo. A escuridão é bela se a aurora vem dela rapidamente. A escuridão é perigosa se ela se torna interminável, se ela não leva a uma aurora, se ela simplesmente continua e continua. E você continua se movendo em círculos. Um círculo vicioso. E é isso que está acontecendo com você. Para escapar de um sofrimento, você cria outro. Então, para escapar do outro, outro. E isso vai indo, e indo. E todos esses sofrimentos que você não viveu estão esperando por você. Você escapou. Mas você escapa de um sofrimento para o próximo. Porque uma mente que estava criando sofrimento, pode criar outro sofrimento. Então você pode escapar deste sofrimento para aquele. Mas o sofrimento estará lá. Porque o sofrimento é a força criativa. Aceite o sofrimento e o atravesse. Não escape. Isso é uma dimensão totalmente diferente para se trabalhar. O sofrimento está lá. Encontre-o. Atravésse-o. O medo está presente. Aceite-o. Você irá tremer. Então trema. Por que criar uma fachada de que você não tem medo? Oxo, abanr de ontem vingue.